Salve moçada, tudo bem? Sem dicas para o TSA Unificado, eu sou Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral, e dentro desse tema vamos falar a respeito de atos de propaganda em ambientes públicos e privados. Veja só, o que eu quero falar aqui com vocês? Você já deve ter visto aqueles grandes comícios, aquelas reuniões em praças públicas. E aí, será que é possível fazer isso? Quais são os limites? Quais são as condições? O que você tem que saber sobre esses atos de propaganda? Vamos lá. Galera, basicamente é o seguinte. Primeira coisa, você tem que saber que isso é uma prerrogativa do candidato. Professor significa dizer o quê? Que é direito dele. É uma das formas que ele vai realizar a propaganda e uma das formas mais importantes. É claro que essa prerrogativa, ela traz aqui algumas condições. Ah, professor, então tem que ter autorização? Não, peraí. Não precisa de autorização. Agora, é claro, e eu não preciso de autorização, não preciso de uma licença, mas eu tenho o dever de comunicar às autoridades. Então, você tem que comunicar lá, por exemplo, a polícia, para que ela possa garantir a segurança do local. E a comunicação da polícia deve ser feita com 24 horas de antecedência. E também, você não pode não frustrar, né? Se aí você se daria uma despertinha, frustrar eventualmente um outro evento que já está agendado, né? Para o mesmo local, dia e local. Então, vamos lá. Ah, o meu adversário marcou um comício na praça. Vou no mesmo dia, marco um comício na praça. Não posso, porque aí eu vou criar uma baderna, né? E isso vai dar muito ruim. Perfeito? Então, essas são as condições. Aí, nós temos alguns outros atos que podem ser feitos, né, pessoal? E aí, o que nós temos? Por exemplo, posso me valer da utilização de alto-falantes, de amplificadores? Esse tipo de coisa pode ser utilizada? Posso, pessoal. Veja só. Eu posso utilizar, durante a minha campanha, eu posso utilizar, por exemplo, de carros de som. Eu posso utilizar os chamados mini-trios. Trios elétricos. Eu só não posso utilizar o quê? Trios elétricos. Certo? A não ser elétricos. A não ser que eu vá utilizá-los em comícios. Exceto, vou colocar aqui, exceto para comícios. Então, a ideia é o seguinte. É eu não poder utilizar trio elétrico e eu poder utilizar, vamos colocar assim, ó, carros de som e mini-trios. Ok. A diferença é o seguinte, né? O carro de som tem até mil watts. Os mini-trios terão de 10 mil até 20 mil watts e o trio elétrico é acima disso. Então, trio elétrico só, eventualmente, em comício. Tá bom? Professor, falando em comício, é possível comício? Claro, pessoal. É possível comício. Então, comício não tem problema. Ele pode fazer, vai poder ter até o contrato ali, né, de um carro, de um trio elétrico. O importante é que você saiba o seguinte. Que os comícios, eles podem ser feitos das 8 horas até as 24 horas regularmente. E tem uma regrinha, que permite que o comício seja feito das 8 horas até as 2 da manhã. Isso no quê? Isso para o encerramento da campanha. Ah, legal. Show de bola. Então, tá. O comício de encerramento, que ali é feito às vésperas, ele pode ser feito até e até as 2 da manhã. Posso usar o trio elétrico aqui, não tem problema. Certo? Legal. Agora, qual é a questão? Professor, eu vou fazer o comício? Eu posso contratar um show? Como assim? Eu posso transformar este comício num show? Isso? Não, não posso, pessoal. É impossível. É considerado aqui um abuso de poder econômico. Porque faz o quê? Faz com que você, que tenha muita grana, você possa sim contratar um artista famoso para fazer um show. E aí as pessoas vão em massa lá para o show. E no final das contas, quem não tem tanto recurso não consegue. Então, só comício. Showmício não pode. Tá bom. Inclusive, relacionado a isso, pessoal, nós temos o quê? Nós temos a temática aqui do outdoor. O outdoor não pode ser utilizado em campanha. Por quê? Justamente por constituir uma espécie de abuso de poder também. Também é um ato que não pode ser realizado. Ah, tá bom, professor. Outra coisa que eu lembrei aqui, professor. Aqueles brindes, aqueles presentes, é possível utilizá-los? Não, também não. Veja, pessoal. É vedado. É vedado. Eu vou colocar aqui de forma apenas, entre aspas, e você vai ler isso aqui de forma ampla. Mas eu não posso dar camiseta, boné, chaveiro, brinde, cesta básica, ou qualquer tipo de bem. Eu lembro quando eu era moleque lá em Colombo, o cara tinha galera que vinha, eventualmente, e eles davam ali, davam lá, bola de futebol, camisetas, colocavam redes, eventualmente, ali, para as traves de futebol, todo com bandeirinha. Não pode, certo? Esse tipo de brinde não pode ser fornecido. Beleza? Olha que legal. Nós passamos aqui pelos atos, dentro dessa dica, atos de propaganda, falando de vários deles e dos mais importantes para a sua prova. Gostou? É isso, pessoal. Nós seguimos aqui com o Projeto Dicas. Espero que você esteja gostando. Se estiver, faça inscrição no canal, comenta aqui embaixo, porque é muito importante para nós. Um abraço e a gente se vê. Até mais. Legenda Adriana Zanotto